O aniversário de Cascavel conseguiu junto ao governo do estado um aumento no valor repassado todos os meses para o custeio da unidade. Quem traz detalhes pra gente, de volta aqui na tela do Jornal Tarobá, é a Fernanda Tuigo. Diga, Fê. É isso aí, Ivan. É um pedido bastante antigo e uma demanda bem importante aqui para o hospital universitário. Porque há pelo menos aí, há 10 anos, ou seja, há uma década, esse valor não era reajustado. Essa renegociação aí do contrato estava em discussão desde o ano passado e agora o documento foi assinado na semana passada e foi apresentado hoje pelo hospital universitário. Esse aporte, esse reajuste vai garantir pelo menos 500 mil reais por mês, 500 mil reais a mais no orçamento do custeio do hospital universitário. E estará à disposição já nos próximos meses. Além disso, também foi ampliado aí pelo governo do estado, pela Secretaria de Saúde do estado do Paraná, um aumento no número de AIHs, que são as autorizações hospitalares aí de internamento e também aí um número maior para a realização de exames e procedimentos. E tem outra novidade, o HU também habilitou e incorporou a programação de acompanhamento de cirurgia bariátrica. Esse aí é um processo que o HU buscava também há bastante tempo, realiza essas cirurgias bariátricas desde 2015 e estava em busca, então, também da possibilidade de fazer este acompanhamento dos pacientes, que agora também foi efetivado. E tudo isso, claro, vai garantir aí um atendimento maior e também melhor para a população do Oeste. Tante notícias. Obrigado pelas informações, Tuígo, e uma boa tarde para você.